Fiquei feliz por te encontrar Pois respondeste minha jura e eu vi Vi que sou ainda tudo em teu viver E mais do que amiga ainda sonhas voltar a ser Vi que o teu caminho em nada mudou E também que o destino sorte de frente nos reservou Tudo o que tinha para contar Achei melhor ficar guardado E acabei por disfarçar Com um adeus tão magoado Talvez com medo de voltar ao passado Pois vi que sou ainda tudo em teu viver E mais do que amiga ainda sonhas voltar a ser Vi que o teu caminho em nada mudou E também que o destino sorte de frente nos reservou Vi que sou ainda tudo em teu viver E mais do que amiga ainda sonhas voltar a ser Vi que o teu caminho em nada mudou E também que o destino sorte de frente nos reservou Vi que sou ainda tudo em teu viver E mais do que amiga ainda sonhas voltar a ser E mais do que amiga ainda sonhas voltar a ser E mais do que amiga ainda sonhas voltar a ser Vi que o teu caminho em nada mudou E também que o teu caminho em nada mudou E também que o teu caminho em nada mudou E mais do que amiga ainda sonhas voltar a ser E eu vi Vi que sou ainda Tudo em teu viver E mais do que amiga Ainda sonhas voltar a ser Vi que o teu caminho Em nada mudou E também que o destino Sorte diferente nos reservou Tudo que tinha Para contar Achei melhor ficar guardado E acabei por disfarçar Com um adeus tão magoado Talvez com medo de voltar Ao passado Pois vi que sou ainda Tudo em teu viver E mais do que amiga Ainda sonhas voltar a ser Vi que o teu caminho Em nada mudou E também que o destino Sorte diferente nos reservou Vi que sou ainda Tudo em teu viver E mais do que amiga Ainda sonhas voltar a ser Vi que o teu caminho Vi que o teu caminho Em nada mudou E também que o destino E também que o destino E também que o destino Sorte diferente nos reservou Vi que o teu caminho Vi que o teu caminho Em nada mudou E também que o teu caminho Sorte diferente nos reservou E também que o teu caminho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL